A gente precisa analisar um pouco também como está a relação do governo com o presidente da Câmara e também com o presidente do Senado. A gente viu que o presidente do Senado foi alvo até dos bolsonaristas na última manifestação ali em Copacabana, foi chamado de frouxo ali pela oposição. Como que está a relação, Leo, na sua avaliação, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas também do presidente Pacheco com o governo neste momento? O último ano de Lira à frente da Câmara, a relação piora ou melhora na sua avaliação? O que precisa ter também, não só uma retrospectiva, mas também uma perspectiva, a gente sabe que o Lira está prestes a perder força política. O que significa isso? Aqui em Brasília a gente tem uma expressão que diz o seguinte, quando a pessoa está perdendo o poder, o café já não vem mais quente, o café vem frio. Então o Lira sabe que esse momento do cafezinho mais frio ali, que as pessoas não vão dar tanta atenção a ele, porque ele vai deixar a presidência da Câmara, isso vai acontecer rapidamente. Agora vai ter o recesso, a gente vai ter o recesso em julho, logo depois a gente vai ter campanha eleitoral, vai ter as pautas ali, tem as pautas bombas, que é uma coisa que depois a gente deixa para falar sobre isso em outro momento, que claramente o Lira vai pressionar de certa forma isso, para quê? Para tentar ver se ele consegue manter aquecido ali aquele café dele até o final ali do mandato. Mas é muito difícil para a Lira. O governo também trabalha com esse prazo. Não é o prazo ainda de escantear a Lira, tanto é que o recado do presidente Lula em relação aos ministros, como eu já falei aqui, vem depois desse encontro com Lira. Mas a gente sabe, tanto o governo quanto o próprio Lira, que esse momento em relação a essa perda de expectativa de poder está chegando. Se não está chegando agora, daqui a três meses, daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a quatro meses, ele chega. E política em Brasília é feita em cima de expectativas de poder. Quando a gente vai analisar sempre os movimentos políticos, a gente tem que analisar o personagem a partir do tempo que ele vai ter da expectativa de poder dele. É por isso que, de certa forma, Murilo Yasmin, quando o presidente Lula assume o Planalto, assume a presidência, de certa forma, ele tem ali, vamos dizer assim, a empatia de vários setores. Por quê? Porque tem uma expectativa de poder, uma expectativa de quatro anos. À medida que isso vai passando, os problemas vão aparecendo. A expectativa de poder de Arthur Lira, ela está, vamos dizer assim, está virando mais etérea o tempo a cada minuto. Ele está prestes a terminar o mandato. Ele tem que fazer o próximo movimento dele, tanto para fazer sucessor, tanto para saber como ele vai se movimentar ao longo de dois anos que ele ainda vai ter de mandato. Se falava, no início do governo Lula, de um ministério para Arthur Lira. Isso é improvável nesse momento hoje, mas difícil, por conta desse avanço de Lula contra o governo. Mas eu não duvido que, de alguma forma, esse movimento possa se voltar daqui para um tempo. Léo, antes de liberar você, você falando aí sobre a questão de Lira, me veio uma coisa na cabeça. O presidente da República, ele também vai ter um encontro com o Pacheco. E a gente vê que o Pacheco, ele tem uma postura mais ali amigável. Ele sempre está tentando uma aproximação, até bate de vez em quando, mas dá um afago ali. Então, ele tem uma relação menos tumultuada do que Lira, vamos dizer assim. Por que que Pacheco também está nesse final de mandato como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional? Se a gente fosse comparar, é até mais, tem uma responsabilidade ainda maior do que o presidente da Câmara dos Deputados. Mas por que Pacheco não adota esse protagonismo tão grande quanto Lira? É uma questão de perfil da pessoa mesmo? Eu acho que é uma questão de perfil, eu acho que é uma questão de Estado, do Estado que a pessoa representa. Lira, querendo ou não, e aí a gente está falando de população, não está falando de importância, é de um Estado menor, é de um Estado com a população menor. Agora, a expectativa, mais uma vez, a expectativa de poder de Lira, ela é restrita pela própria base eleitoral dele. Então, ele consegue fazer movimentos, vamos dizer assim, mais agressivos nessa perspectiva também mais local. No caso de Pacheco, e também tem uma questão da própria idade, dos próprios movimentos. No caso do Pacheco, ele tem uma pretensão ainda maior em relação ao Senado. Se chegou a falar de Pacheco como candidato, vocês se lembram disso, como candidato presidencial em 2022. Então, é claro que esse personagem Pacheco, ele tem expectativas diferentes da do Lira até pelo Estado, até pelo tamanho da população da base eleitoral de Pacheco. Isso é muito importante também para a gente ver esses movimentos de Pacheco. A questão da expectativa, da idade e também dessa resposta que ele precisa dar ao Estado, que é um Estado com a população maior, é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil e não é um Estado que tem, e é um Estado dividido politicamente. Então, ele tem que se equilibrar e tem que ser mais, vamos dizer assim, um pouco mais discreto nesses movimentos.